Sobrevivi, galera, fui na Xtreme, a Lu filmou, aí quando eu tava lá, eu fiquei sozinha, né, mas aí foram duas meninas que sentaram, elas sentaram na frente, enfim, eu sentei no segundo, e aí tava, tipo, elas quietas, tipo, uma tensão, eu falei, ah, gente, pelo menos se a gente morrer, a gente tá com as picas, elas olharam pra mim, I'm just kidding, é, mas elas ficaram tensas, parece da você inteira, e eu lá, uh, uh, então, valeu a peneirinha de novo, mais umas quatro vezes, né, tá, tchau, tchau.